Boa, é das moçadas, meu doutor, obrigado, servulares, vamos lá, mercados todos hoje aqui em alta, continua aquela alta, todo mundo feliz da vida e o coronavírus, vai sair a vacina, mesmo atrasando, mas vai sair, e boa, fechou em alta, né, tá em 112 mil pontos, provavelmente continuará nessa região aí, quem sabe renovando a máxima nos últimos meses. O dólar, o dólar tá com cara de que vai buscar aí os 5 e 10 hoje ainda, vamos observar, tá, o mundo pé de baixa do dólar, pé de baixa do dólar, bull lines aí, devidamente traçados pra guerra, hoje, tá, importantíssimo, payroll, dado dos empregos lá nos Estados Unidos, então vai ter volatilidade, e continuamos com o nosso desafio de um contrato, onde a gente tá postando esses resultados? no nosso Instagram, segue aí, arroba bull lines com 3 L's, stopzinho ligado e vamos em frente.